Essa é pra quem tá muito apaixonado Vamos lá! Sinto teu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um abalho, um desespero Aquele amor tão bonito, mais belo que sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando a favor do vento Machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do teu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tá tão estranha O coração de todo mundo, pã, só o meu apã Ah, coração malvado Coração só faz apanhar Coração bandido Lili Minha amiga Lili Jesse Val Sinto teu perfume no ar, no lençol do meu travesseiro Sinto um vazio imenso, um abalho, um desespero Aquele amor tão bonito, mais belo que sentimento Tornou-se uma folha perdida, bailando a favor do vento Machuca, machuca ficar sem você, machuca sua decisão Machuca, machuca, machuca viver por viver Machuca não ter seu perdão, machuca não fazer mais parte do teu coração Tô com saudade de você, aqui comigo Viver distante de você, é um castigo A minha vida sem você, tão estranha O coração de todo mundo, pã, só o meu apã A coração bandido Um abraço especial a todos vocês Vamos lá Essa, quem quiser chorar, pode chorar Esse momento é complicado, mas Não devia fazer isso, eu não fui um bom rapaz Quero que você entenda, não foi minha intenção Sou um rapaz comportado, nunca fugi da minha razão Quem sabe canta Desculpa, mas você chegou na hora errada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que que eu faço pra esse amor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha ontem seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o teu coração Ei, paixão danar Quem tá feliz, dá um gritão aí Eu tô feliz Graças a Deus Vocês ouviram o meu convite Estão aqui todo mundo feliz Parabéns pra quem ganhou Também parabéns pra quem perdeu na polícia Raiz Raiz Desculpa, mas você chegou na hora errada E a minha vida andava muito complicada Aí você chegou E me conquistou E agora o que que eu faço pra esse amor Desculpa aí Eu nunca quis te ver chorar Desculpa aí Eu já tinha ontem seu lugar Desculpa aí Essa não foi minha intenção Eu nunca quis brincar Com o teu coração É muita paixão É muita paixão Ei, todo mundo feliz, graças a Deus Com apoio especial do meu amigo Sabaca Teretê Forró do Zé Meu amigo índio Meu amigo índio Lá do rei sol Eu quero ver todo mundo cantando comigo Vamos lá Vamos lá Aguenta, coração Eu sei Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Que a gente ama A gente tem razão Chora não beber Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer É coração É coração É coração Demais Apaixonado Vamos lá Eu sei Que não é fácil Esquecer alguém Que a gente ama Que a gente ama Que a gente ama Mas também Não vale a pena Viver comendo atrás De quem não nos dá valor Eu sei Que a gente não manda no coração Quando a gente tá apaixonado Quando a gente tá apaixonado Só a gente Agora eu quero ouvir vocês Vamos lá Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Mais uma vez Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Chora não beber Chora não beber Esse cara não te ama Ele só te faz sofrer Coração apaixonado Diretamente do Forró dos Velhos Para todo o Brasil Vamos lá Raiz Som Boa noite Boa noite Boa noite Boa Vista Boa noite São Paulo dos Velhos Onde tudo é novo Vamos nessa Vamos lá Quem sabe canta comigo Vamos nessa Ei Seu polícia que eu separei recentemente De paixão por doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando Do volume do meu som Mas enquanto ela não voltar Eu vou continuar Me afogando no álcool Com som do carro no talo Manja multa que eu vou pagar E se ela não voltar E se ela não voltar Sofrimento é mato Coração em pedaço Compre ela por favor O meu amor me deixou Seu polícia que eu separei recentemente De paixão De paixão eu tô doente De paixão eu tô doente Será que o senhor me entende? Os vizinhos estão reclamando Não é mato Coração em pedaço Compre ela por favor O meu amor me deixou Eu quero ver Eu quero ver toda a energia Das mulheres solteiras Quem tá solteira aí Dão gritão aí Tá bonito É pra ficar na história Vamos nessa Já liga o Jota Dos teclados Fura a rede